Papel e caneta na mão, porque nesse vídeo a gente vai te mostrar o quanto você vai gastar a mais nas suas compras internacionais no AliExpress, depois do e-commerce ter aderido ao programa Remessa Conforme. Beleza, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Aprendemos Juntos. E nesse conteúdo eu vou simular e te mostrar o quanto você vai gastar a mais nas suas compras internacionais no site do AliExpress. Isso porque o e-commerce aderiu ao programa Remessa Conforme do Governo Federal. No programa Remessa Conforme, a situação é a seguinte. Os lojistas, os e-commerces que aderirem a esse programa do governo vão ter uma isenção do imposto de importação em compras de até 50 dólares. O imposto de importação hoje é de 60%. Então, em compras até 50 dólares, apenas o imposto do ICMS é que será cobrado. Hoje, a taxa do ICMS é de 17%. Em compras acima desse valor, vai ser o 60% mais o 17%. O AliExpress, portanto, aderiu a este programa. O que a gente ainda não sabe é como as compras vão se comportar depois dessa adesão. Isso porque o AliExpress é um mercado livre internacional. Não é o próprio AliExpress que faz as vendas. Ele é o intermediário. Ele tem a plataforma e os vendedores externos vão lá, anunciam seus produtos e mandam aqui para o Brasil. E isso se tratando de lojistas, de comerciantes internacionais. Então, a gente ainda não sabe como isso vai aparecer no site do AliExpress. Esse vídeo está indo ao ar no começo de setembro. O AliExpress aderiu a este programa em 31 de agosto. Já foi protocolado pela Receita Federal, pelo governo. Está tudo certinho em relação a isso. Agora, como as coisas vão caminhar a partir dessa notícia e como vão funcionar na prática, é que vai ser um pouquinho complicado e diferente da gente entender. Só que nesse vídeo, a gente vai simular para você como o valor vai ser modificado. Lembrando que a gente ainda não sabe como esse valor vai aparecer para você. O certo seria, para tudo ficar bacana e legal e transparente, que esse valor já aparecesse dentro do produto final, mas de forma discriminada. Eu vou mostrar os exemplos e você vai entender melhor. E os exemplos que eu vou dar agora são de valores que estão no AliExpress, de alguns itens que a gente vai fazer a simulação por aqui e quanto de fato você vai pagar a mais. E pasmem, o valor em porcentagem pode chegar próximo aos 100%. Isso mesmo. Você vai pagar quase um novo produto a fazer uma compra no AliExpress por causa do Remessa Conforme. Lembrando que de grandes lojistas, de grandes e-commerces internacionais, apenas o AliExpress aderiu ao programa e mais um site que não é muito conhecido que fez essa adesão. Você está vendo agora a tela do meu notebook. E eu estou com duas guias abertas para você. Uma guia de um produto que custa 300 reais, ou seja, ele já extrapolou o limite de 50 dólares, então nesse produto vai ser incidido a taxa de importação no valor de 60% e também o ICMS no valor de 17%. E aqui a gente tem outra guia aberta em um produto que custa 100 reais, ou seja, ele não extrapolou o limite de 50 dólares e nesse produto apenas a taxa do ICMS é que será cobrada. A gente vai começar falando aqui sobre o produto de 300 reais que ultrapassou os 50 dólares. E eu vou deixar a calculadora aberta por aqui. Pense comigo, 300 reais é o que custa este produto. E aqui a gente já arranca em uma simulação da compra desse produto em relação aos seus tributos da seguinte maneira. Vamos colocar aqui na calculadora 300 reais que é o valor do produto. Dentro desse valor vai incidir os 60% da importação porque ele ultrapassou o valor de 50 dólares. Então a gente soma por aqui 60% e a gente já chega num valor de 480 reais. Só 180 reais são destinados para imposto. E a gente está falando só aqui como uma força de expressão porque é muita grana, é uma alíquota muito grande, 60%. E aí a gente vai pegar esse valor de 480 e a gente vai ter que calcular o ICMS. E olha só a pegadinha do ICMS. Esse imposto estadual incide no valor do produto mais o valor aduaneiro. Ou seja, a importação vai ter que ser calculada junto. Então a gente não pode fazer a soma dos 17% do ICMS em cima dos 300 reais. A gente tem que fazer esse cálculo em cima dos 480 e utilizando um fator de divisão que hoje no Brasil, dentro desse imposto estadual cobrado, é de 0,83. Essa divisão se explica em uma base de cálculo do ICMS, que é uma base bem confusa da gente entender, mas é uma base que existe e você pode ver exemplos aí na internet. Então dentro desse valor, olha só a pegadinha. A gente vai ter que dividir esse valor por 0,83. E aí a gente chega em um valor para fazer o cálculo do ICMS de 578. E olha o que a gente vai ter que fazer agora. A gente vai ter que pegar esse valor de 578, a gente vai fazer vezes 17%. Aí a gente vai chegar no valor de 98,31. E aí a gente vai ter que somar naquele valor de 480, que era o valor do produto, mais a taxa de importação de 60%, chegando a incríveis 578 reais. Mais de 90% de imposto sendo cobrado aqui. E olha só como é 90%. Se a gente apagar esse valor aqui, a gente pega os 300 reais da compra, vezes 92% aproximadamente, a gente chega ao valor de 276. E aí a gente vai fazer a soma. 276 mais 300, e a gente chega em 576, que é praticamente os 578 que a gente tinha chegado em um cálculo. Ou seja, mais de 92% de imposto com essa adesão do AliExpress ao Remessa, Remessa conforme. Parece ser o fim das importações no AliExpress a partir disso. E o que você vai ter de vantagem com o AliExpress aderindo ao programa Remessa conforme? Você vai receber as suas encomendas de forma mais rápida, porque esse valor, via de regra, já vai estar agregado no valor final do produto. Ou seja, quando você comprar esse bastão de LED, que não vai custar mais esses 300 reais, você já vai estar pagando o imposto aqui dentro, você já vai estar pagando o imposto embutido. A nível de transparência e a nível de lei, é obrigatório a plataforma mostrar esses valores detalhados. Então o AliExpress vai ter que mostrar o quanto de imposto você vai estar pagando dentro do ICMS e dentro também da taxa de importação e dentro desses cálculos que a gente mostrou por aqui. Mas na prática, em um produto de 300 reais, com a adesão do AliExpress ao Remessa conforme, você vai estar pagando aqui mais de 270 reais só de impostos, somando mais de 92% de tributos. E aí a gente vai para o nosso segundo cálculo em um produto que não ultrapassa o limite de 50 dólares. Aqui nesse produto que custa 100 reais, a gente vai fazer o seguinte cálculo. A gente não vai utilizar o cálculo de 60% da taxa de importação, porque esse produto vai estar isento. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar esses 100 reais e a gente vai utilizar o divisor do ICMS para a gente poder ter a base de cálculo. Então a gente vai fazer esse valor dividido, perdão, 100 por 0.83, que é o divisor, e a gente chega no valor de 120. Aí sim, em cima desse 120, a gente vai fazer vezes 17%, para que a gente tenha acesso de fato ao valor de alíquota de ICMS. Então a gente vai fazer aqui o 120 vezes 17%, aí a gente vai chegar em 20,48, e aí a gente vai somar o valor do produto. Então a gente vai ter o produto custando 120,48, um pouquinho mais do que isso, de acordo com a base de cálculo do imposto estadual do ICMS. Então são valores que são exorbitantes em compras que ultrapassem os 50 dólares, e são valores mais aceitáveis em compras que não vão ultrapassar esse valor, que vão ter apenas um tributo sendo incidido. O que a gente tem de vantagem, como a gente já falou aqui no vídeo, vai ser o desembaraço aduaneiro, que vai ser muito mais rápido e muito mais prático. Por quê? O produto não vai ficar parado na alfândega, você vai receber o produto diretamente, porque o imposto já vai ser pago, você já vai pagar esse imposto, você já vai recolher esse imposto na hora da sua compra aqui no AliExpress e de outros sites que aderirem ao programa do Remessa Conforme. Voltando aqui para mim, eu espero que você tenha entendido, eu peço perdão por algum equívoco, algum erro, porque a gente teve que fazer esses cálculos aqui, em tempo real, mostrando dois exemplos de compras que ultrapassam o teto estabelecido na lei, de 50 dólares, nessa lei de importação, e em produtos que não ultrapassam esse teto, onde só é incidido o valor de 17%, e nos outros produtos 60%, mais 17%, levando em conta as bases de cálculo, que vão somar muito mais do que 90% em produtos que ultrapassem o valor de 50 dólares. Se você gostou desse vídeo informativo, dessa simulação, não esquece de deixar o seu like, que é muito importante para a gente, se inscrever no canal, que nos ajuda muito, ativar o sininho das notificações, perdão, para não perder nada, e também nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima, e que também estão na descrição desse vídeo. Eu te espero em uma próxima, um grande abraço, valeu!